Música Pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar pra vocês a história Era Uma Vez um Lobo Mal E essa história começa assim Era Uma Vez um Lobo Mal pegava a criancinha pra fazer mingau Durante o dia não tinha companhia Chegando a noite só o Lobo Mal aparecia Se estava claro, ele se escondia Se estava escuro, ele uivava no muro Auuu! Certo dia, correu muito rápido Procurou um bichinho pra comer devagar Pensou que acertou quando pulou no sabiá Mas ele errou Engoliu foi um gambá Que cheiro fedido Nem ele aguentou Só ficou cheiroso Quando o banho tomou Foi então pro galinheiro O silêncio era total Tropeçou numa galinha E o barulho foi geral Cacau! Estava armada a confusão O lugar organizado Bagunçado se tornou Tinha lobo assustado e galinha pra todo lado Ficou um pouco triste com a sua solidão A vida alegre das galinhas mexeu com seu coração Não queria mais nenhum inimigo E saiu perguntando Quem quer ser meu amigo? Chegamos então ao final Diga adeus ao Lobo Mal Pois agora ele é do bem E já não morde mais ninguém Que história mais linda! Gostaram dessa história? Quem gostou dá um like Quem não é inscrito ainda no canal Se inscreve Um beijo bem grande Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!